Olá, eu me chamo Guilherme Humberto Sobreto Penteado e vou apresentar o trabalho do Estado da Arte da Aplicação de Gêmeos Digitais no Prognóstico de Gestão de Saúde de Ativos, orientado pelo professor Gilberto Francisco Martins Souza e pelo professor Miguel Ângelo de Cavalho Mikaussi, ambos do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica. A elaboração desse estudo surgiu das mudanças significativas que mudaram a quarta geração da manutenção, especialmente as que buscam aumento da confiabilidade e disponibilidade de sistemas. Nesse âmbito, é possível citar a introdução de estratégias como a manutenção centrada na confiabilidade e a manutenção baseada na condição, ilustradas na figura 1 pelo gráfico de curso pelo número de falhas. Atualmente, o uso de técnicas de inteligência artificial, como gêmeos digitais, se tornou crucial para essas abordagens. Nesse contexto, este estudo visa explorar a aplicação de gêmeos digitais na manutenção, conectando o espaço real e o espaço virtual, e mapeando o cenário atual dessa área em expansão e compreendendo seus desafios. Além disso, o objetivo é elucidar conceitos essenciais para disseminar o conhecimento, contribuindo para orientar novas pesquisas e aprimorar práticas industriais atuais por meio de estratégias fundamentadas, elevando a produtividade. Depois da elaboração do projeto da iniciação, foi feito um extenso levantamento bibliográfico, que integra revisões bibliométricas, sistemáticas e integrativas, visando obter um panorama abrangente sobre as aplicações de gêmeos digitais na manutenção de ativos. Foram coletados dados de novembro de 2022 até fevereiro de 2023 na plataforma Web of Science, sendo selecionados os artigos relacionados ao tema usando as palavras digital twin, maintenance, asset e monitoring. Foram identificados 42 artigos, e após uma triagem criteriosa, 3 artigos foram selecionados para análise. Esse processo de leitura e interpretação envolveu uma abordagem colaborativa, onde as plataformas Web of Science e Elicit, que utilizam o modelo de linguagem, foram utilizadas para analisar os artigos através de 11 perguntas específicas no processo de prompt engineering. As interpretações humanas foram comparadas com as respostas dos modelos, e de maneira positiva, a tal estratégia demonstrou ser altamente eficaz na otimização da revisão e interpretação das informações. Nesse slide, podemos ver os títulos de todos os artigos selecionados na triagem. E, pelo próprio título, vemos que seus temas convergem em temas como definição, classificação, aplicabilidade, importância industrial e estado da arte dos gêmeos digitais. Já nesse slide, temos as perguntas feitas às inteligências artificiais para extrair o conteúdo de forma mais efetiva possível. A presente pesquisa sobre os gêmeos digitais na manutenção revelou resultados significativos. Por ser uma área recente, todos os artigos selecionados foram publicados a partir de 2018. As pesquisas ainda exploram temas de forma isolada, podendo ser agrupados em três grandes áreas. Os gêmeos digitais, otimização de prognósticos, conectividade dos gêmeos digitais e modelos preditivos baseados em gêmeos digitais. Afinal, podemos classificar um gêmeo digital como uma representação computacional de um ativo físico, permitindo uma troca bidirecional de dados. Esses dados em si são armazenados em um banco de dados, e podem encontrar informações de monitoramento, histórico de manutenção, confiabilidade e dados complementares obtidos na comunicação com o ativo, como condições operacionais e climáticas. Os gêmeos digitais têm diversas aplicações, incluindo simulação, previsão de falhas, otimização de processos e monitoramento em tempo real. A tecnologia ainda está em constante evolução, com a integração de machine learning, computação em nuvem, segurança virtual e interfaces intuitivas. Uma tendência atual é a evolução para os gêmeos digitais inteligentes, que combinam modelagem avançada, inteligência artificial e análises em tempo real. Isso visa criar gêmeos ainda mais celistas, com infraestrutura robusta para os setores-chave, permitindo análise avançada e soluções automáticas. Dessa forma, os gêmeos digitais inteligentes assumem tarefas lógicas, incuncionando a eficiência e inovação nos processos. Como conclusão desse estudo, temos que os gêmeos digitais surgiram como uma ferramenta valiosa em vários setores da sociedade. Eles funcionam como uma réplica virtual de um objeto ou processo físico que pode ser usado para monitorar e analisar o seu comportamento e desempenho em tempo real, sendo vistos ainda como um pilar da indústria 4.0 devido às suas inúmeras vantagens. O estado da arte dos gêmeos digitais em contradição com a sua definição é muito claro. Com mais estudos e aprimoramento da tecnologia, os gêmeos digitais tornassem a ferramenta-chave para a manutenção nas mais diversas áreas da indústria, permitindo que processos que dependem da ação humana sejam completamente automatizados e aperfeiçoam o processo de tomada de decisão. Eu quero agradecer à SNPQ pelo financiamento à pesquisa e à Universidade de São Paulo por essa oportunidade. Obrigado pela atenção.